Música Mostra o desentendimento entre equipa conjunta, inspeção, o advogado, a empresa, distribuidor, com a documento pré-sucessão básica. Mostra o desentendimento entre equipa conjunta, inspeção, o advogado, a companhia, distribuidor, a equipa conjunta, a inspeção, a companhia, refere-se com a documento pré-sucessão, a companhia, inventa-se o preço e a semana que está, o desce a preocupação e o público. A companhia, distribuidor, a recuperação da entrega, a lista pré-sucessão, a equipa, a inspeção. Temo legal de entender, tem de tamanho, a uso do documento, e da neta, a uso da discurso de Naro, também, e já faça a inspeção, a gente tem de tamanho, a carrega, a coi, mas não é. Lá, já está, dá um selo do Ita Bochira, quando o Ita Bochira mantém o preço agora, pronto, atualmente, o provisório do Ita Bochira, o de renda o documento todo, completo o tema, autoriza o Ita Bochira, autoriza o Ita Bochira, continuar o Ita Bochira. Não, 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 não. Agora, a senhora, o Ita Bochira, o Ita Bochira, o Ita Bochira, o Ita Bochira, Mas está aqui porque as pessoas não habitam do mundo, assim você vê a luta de uma despensa de ruas, então, se torna pra fazer o que você ... Não sabe de um ponto de vista, tem que dirá que você manda. Você não estávamos com a provisória, mas por isso quando você faz no domínio, você vê que você não estávamos com a perspective, não estávamos com os produtos de ruas. Então o povo está fazendo o segurança, não estávamos com o trabalho. Você te botar um banco, tá com negocio, tem a responsabilidade de galera. Você botar... Sim. Hoje ele está tratando de punir no meio, ele não tem taxa, né? A taxa, né? Foi entre o vigor e o dia 1, né? Nossa. Mas o sistema de negocio, ele não faz negocio de governo, né? Foi estabelecimento, né? Devoteou quase. Agora, isso pode ser... Na casa, isso... Não sabe o que foi preço agora? Não tem que ele falha pra ele agora, né? Isso é baseado, né? Isso é baseado. E a inspeção conjunta refere equipa Rousseba Empresa Distributor Loza, Kiosque, No Supermercado e Recapital Dili Ato mantém preço necessidade básica Tamba Sassan Hirakne importa e atinam anterior Operador Economia Sirene B inventa folha Sassan Sem multa mínimo Rousseidola Reunida Todola Reunsonulo No se retampena atinam tolu Tamba contra decreto-lei Número Ruanulo Centolo Barra Ringrocia Artigo Sanur Centolo Alinha A Conaba Prezo Justum Equipo Cobertura GEMEN GEMEN GEMEN